Bom, nós vamos dar prosseguimento, então, ao nosso ciclo de palestras Sena Madureira. Hoje, numa quarta-feira, né? Hoje, numa quarta-feira, com o comandante Leonardo Faria de Matos, que vai nos falar a respeito da geopolítica corrente internacional, síntese de um mundo em crise. Era bom o que eu vou comentar agora, só a guisa de motivação, para quem não está aqui, né? Eu não sei se é porque nossas atividades são as quintas, hoje o coro está um pouco menor, mas daqui a pouco talvez encha mais. Eu não sei se todos estão sabendo do que está se passando das ameaças recíprocas entre os russos e a Ucrânia e aliados quanto ao uso da bomba atômica. Isso, eu acho que desde 1962, eu acho que nunca estivemos tão próximos de um risco, de uma entente nuclear, né? Então, a nossa palestra, como se diz muito na Escola de Comandante Estado Maior, a vulta de importância, né? Então, é autorizado pelo nosso presidente, que se encontra presente, o general Sérgio. Eu vou passar a ler o currículo do nosso palestrante, para começarmos os trabalhos da nossa tarde de hoje. Leonardo Faridinho Matos, capitão de Mar e Guerra da Reserva, graduou-se em Ciências Navais em 1987 pela Escola Naval. Dentre os diversos cursos militares, eu destaco o mestrado profissional em Ciências Navais, realizado na Escola de Guerra Naval, o de Planejamento Conjunto do Joint Forces Staff College, na Virgínia, Estados Unidos, e o de Inteligência Estratégica da Escola Superior de Guerra. Comandou dois navios, o navio-patrulha Guajará, no Rio de Janeiro, e o navio-patrulha fluvial Roraima, em Manaus. Dentre diversas funções, fez parte dos grupos de recebimento do contratropedeiro Paraná, em 1989, nos Estados Unidos, e da fragata Greenhouse, em 1995, no Reino Unido. Foi oficial de ligação da Marinha do Brasil com a Marinha dos Estados Unidos, em Norfolk, Virginia, de 2007 e 2009. Sua última função no serviço ativo da Marinha foi como chefe de gabinete do comandante de operações navais. Já na Reserva, na Marinha, a partir de outubro de 2011, assumiu a função de encarregar do setor de geopolítica da Escola de Guerra Naval, onde ministra a geopolítica e oceano a política. Para todos os cursos de pós-graduação militares, inclusive no programa de pós-graduação em estudos marítimos. Possui mestrado, estricto senso, em estudos estratégicos da defesa e da segurança, no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, e o MBA em Gestão Estratégica pelo Instituto COPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o editor responsável pelo boletim Geocorrente, o coordenador do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval e o coordenador acadêmico do curso de Estratégia Marítima da Fundação de Estudos do Mar, FEMAR. Possui diversos artigos publicados e ministra palestras em diversas instituições da Marinha, das demais forças, na Escola Superior de Guerra, na Escola Superior de Defesa e no Colégio Interamericano de Defesa, além da Agência Brasileira de Inteligência e diversas universidades. Em 2019, fez parte da Delegação Oficial do Brasil, na 42ª reunião anual dos membros consultivos do Tratado da Antártica, em Praga, República Tcheca, hoje Tcheca, né? Em 2020 e 2021. Participou do Grupo TEC e elaborou a nova versão da Política Nacional para Assuntos Antárticos. expressa as opiniões sobre o Geopolítico Internacional semanalmente pelo seu canal de YouTube Conexão Geo e também no Spotify. Com os senhores, então, o comandante Leonardo Falei de Matos. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos, General. Satisfação sem palavras. Estar aqui no Clube Militar pela primeira vez, já tinha tido a oportunidade de fazer algumas palestras no Clube Naval, mas não no Clube Militar, como o senhor mesmo me disse agora há pouco, é o clube de todos os militares e também dos civis da sociedade brasileira como um todo, não apenas dos militares do Exército. Há um preconceito errado, uma visão errada de que o Clube Militar é um clube apenas do Exército. O chefe está aqui para desmentir isso, como vice-presidente. Então é uma satisfação enorme, realmente, como o senhor falou, coronel, nós estamos vivendo um momento muito sensível no sistema internacional, e a impressão que eu tenho, até nas palestras que faço e nos contatos normais que faço, é que a nossa sociedade, o Brasil, de uma maneira geral, de um certo modo, até pela proximidade das eleições, é justificável, mas nós não estamos vendo direito o perigo, hoje, que está acontecendo no mundo. Então a minha intenção é um pouco trazer isso para as senhoras e para os senhores, e a intenção é mais ou menos 50 minutos, como eu combinei com o coronel, e aí em seguida ficaria aberto para debate, perguntas necessárias. A minha intenção é seguir esse sumário. Eu gostaria de iniciar com essa provocação a todos, ou seja, os elementos básicos de sobrevivência do ser humano. Eu acho que isso aí é um dado importante, a gente às vezes não se atenta para essas coisas, mas isso quando a gente discute geopolítica, disputa de poder, conflito, essas questões considero importantíssimas. Sem elas, nós não sobrevivemos como seres humanos. E aí podemos trocar o ser humano pelos estados, ou seja, pelos países. Ou seja, os países, por exemplo, um país como China, grande importador, o maior importador do mundo de petróleo, não é opcional. Ele precisa da energia para poder, obviamente, as casas e ar-condicionado e aquecimento, etc. Vemos a questão da Europa, por exemplo. Ou seja, energia não é opcional. Alimento não é opcional. Ninguém pode ficar sem comer. Ninguém pode ficar sem beber água. Então, nós temos... Eu gosto de mostrar esses slides no início das minhas apresentações, porque eles fundamentam a minha análise com relação às questões mais importantes. aquilo que não pode deixar de acontecer, ou seja, os países não podem deixar de ter. Acho também importante, a título de introdução, chamar a atenção de todos que nós temos várias questões acontecendo, não apenas os conflitos. Quando a gente fala de conflitos, a gente pensa Rússia, Ucrânia, a gente pensa lá em Taiwan, que eu vou falar mais a seguir. Mas eu queria lembrar a todos a questão de outras questões que estão acontecendo. Desigualdade socioeconômica, por exemplo. Ou seja, isso é uma questão importante. A gente vê isso aqui a olhos nus, infelizmente, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade, vem a pé agora, e a gente vê, infelizmente, a quantidade de pessoas pobres na rua, por exemplo. E isso é motivo de tensão e conflito. E aumento da violência, não apenas no caso do Brasil, mas no mundo como um todo. E outras questões, movimentos migratórios, crimes cibernéticos, setor de TI, certamente do clube tem uma grande preocupação com os ataques de hacker, essas coisas, imaginem os bancos, imaginem as empresas, e nós mesmos, como cidadãos também, temos que estar atentos a essas questões. Mudanças climáticas, a gente não pode negar que está acontecendo. Se isso é uma questão apenas de momento, e no futuro isso vai voltar ao normal, a gente não tem como precisar. O que acontece hoje é que nós estamos vendo vários, vimos agora, recentemente, na Europa, os incêndios na Europa, o Ártico, por exemplo, está degelando. Então, assim, são questões novas que a gente tem que saber lidar. A pandemia, sem sombra de dúvida, não podemos achar que a pandemia do Covid foi a última, infelizmente. Nós temos que tirar as lições da pandemia, da Covid-19, o que nós podemos fazer de melhor. Tenho tido a oportunidade de falar isso com os almirantes médicos da Marinha. Nós precisamos tirar lições do que aprendemos durante o Covid-19 para o futuro que nós não sabemos quando virá. Não podemos dizer, ah, isso não vai acontecer. Infelizmente, aconteceu e pode acontecer novamente. E outras questões, busca de recursos naturais, aumento. E uma questão que eu coloquei ali em cima, que eu acho importante, que é a questão das mídias sociais. É um elemento novo. Estava discutindo agora com o general a brincadeira que ele me fez, quantos anos você tem, etc. Quando eu saí da escola naval, em 87, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha... Mas hoje, essas mídias sociais, elas são um elemento, inclusive, de manipulação. Então, é muito importante nós orientarmos, especialmente os jovens, para ter cuidado com as redes sociais, aquilo que eles acessam nas redes sociais. A gente ouve falar muito de fake news, etc. E isso também é objeto de manipulação por parte de países interessados em manipular as nossas decisões, as decisões da sociedade, dos países. Isso é uma coisa muito séria. Queria trazer um pouco de oceanopolítica. Se me permitem, eu acho que é importante nós lembrarmos que a situação internacional também passa pelos oceanos. 70% do planeta é oceano, é água. 70%. 80% de todo o comércio internacional passa pelos oceanos. Então, acho que é importante trazer algumas questões que estão acontecendo agora nos oceanos. Então, trouxe duas questões. Uma ali em cima, que eu acho que todos viram ou tiveram notícia no ano passado. Esse navio, um grande navio que transporta contêineres, encalhou no canal de Suez por seis dias, causando um grande problema internacional no fluxo de contêineres, porque o canal de Suez é um canal importantíssimo. E também o Estreito de Hormuz, que fica aqui no Irã, aqui na entrada do Golfo Pérsico, o Golfo Arábico, também uma região altamente instável, com muitos problemas. Mas 20% de todo o petróleo, 20% de todo o petróleo transportado pelo mar no mundo, passa, senhoras e senhores, por esse pequeno Estreito. Imaginem a importância da segurança desse Estreito. Imaginem como realmente temos que estar... A quinta esquadra americana está dentro do Golfo Pérsico por causa disso, para manter a segurança desse Estreito. Outras questões, por exemplo, que nós não podemos fechar os olhos, é a questão das migrações pelo mar. Ou seja, quantas pessoas pobres, desesperadas... Vejam essas cenas aqui, isso aqui não é cinema, isso aqui não é filme, isso aqui são cenas reais de pessoas desesperadas cruzando o mar Mediterrâneo e tentando chegar na Europa. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós sabemos que temos aí uma excelente experiência com a Operação Acolhida, lá em Roraima, de receber os nossos irmãos venezuelanos, mas eu queria trazer, como nós estamos falando de oceano nesse momento, eu queria trazer essa questão dessa tragédia humanitária que é essas pessoas se jogando no oceano, no Mediterrâneo, sem saber o que esperar do outro lado. Vejam o desespero dessas pessoas. Questão de contaminação. Tivemos aqui no Brasil aquele problema do vazamento de óleo, acho que todos acompanharam na televisão, toda a costa do litoral do Nordeste praticamente foi afetada. Qual foi o navio? Quem foi punido? Ninguém até agora. Por quê? Porque nós não temos um sistema de vigilância da Amazônia Azul, do nosso espaço marítimo. Porque o espaço terrestre, eu tenho um quartel do Exército aqui, eu tenho a Polícia Militar ali, eu tenho a Polícia Civil, mas e no mar? E a Amazônia Azul? 5,7 milhões de quilômetros quadrados que nós temos direitos, o Brasil tem direitos nesse oceano, quem que vigia? Só a Marinha. Então, é importante trazer para a sociedade como um todo coisas que acontecem no mar, como a questão da poluição. Qual foi o prejuízo dessa poluição para o Brasil? A gente não sabe nem medir isso. Qual foi o tamanho do prejuízo para o Brasil de uma poluição como essa? E nós não sabemos quem foi. Outras questões importantes, narcotráfico. Temos aumentado cada vez mais as apreensões de cocaína e contrabando de armas, etc., no mar. Se 80% do tráfico internacional de mercadorias, comércio internacional passa pelo mar, obviamente que a cocaína também passa pelo mar. Então, é também uma questão importante. Outra questão, como eu tinha comentado, a questão do aquecimento no Ártico. Não sei se todos têm conhecimento, mas o Ártico é a parte do planeta Terra hoje que mais aquece, mais até do que qualquer outro lugar. E, logicamente, gelo aquecido vira água. E aí, virando água, começa a ter interesses em termos comerciais, em termos de comércio exterior, em termos de navios que não passavam por lá, passam a passar pelo Ártico. Ou seja, o oceano Ártico se tornando cada vez mais importante na geopolítica internacional. Questões de pirataria, acho que todos mais ou menos acompanham. Hoje, o hotspot, que nós chamamos, o ponto quente da pirataria do mundo, é o Golfo da Guiné. Gente, fica aqui do outro lado. A gente não tem essa percepção. O Golfo da Guiné, a gente olhando aqui, lógico, um binóculo muito potente, conseguiríamos ver o Golfo da Guiné. Está aqui do outro lado. Está aqui no nosso oceano, Atlântico Sul, só que é do outro lado. Problema de disputas marítimas. Disputa marítima entre Venezuela e Guiana. Pouca gente sabe disso. Mas a Venezuela acha que dois terços da Guiana fazem parte da Venezuela. A disputa é a região do Ezequibo. E o mar, obviamente, correspondente também faz parte. Só que esse mar agora tem petróleo. Foi descoberto petróleo. A Guiana está prospectando o petróleo. E, obviamente, o interesse fica cada vez maior. E também entre Turquia e Grécia. Talvez já tenham escutado algumas questões entre Turquia e Grécia, que de volta e meia acontece, porque a Grécia tem várias ilhas próximas geograficamente da Turquia. E a Turquia contesta essas ilhas. Então, o espaço marítimo entre Turquia e Grécia é também bastante conturbado. Pesca ilegal. A população do mundo está aumentando. Pergunto para todos. Quem fiscaliza a pesca no alto mar? Quem controla quanto de pesca os pesqueiros estão pescando no alto mar? Pesqueiros de países como China, que tem uma população de 1,4 bi, precisa alimentar a sua população. Quem que controla a quantidade de peixe? Porque o peixe não sabe das regras dos seres humanos, de zona econômica exclusiva, mar territorial, por exemplo. Então, é uma questão importantíssima. Os franceses chamam de sexto domínio da guerra. Os cabos submarinos. Pouca gente discute isso, mas 99% das comunicações do planeta são por cabos submarinos que ficam no leito dos oceanos. Muito pouco discutido. Muito pouco discutido, por exemplo, a espionagem sobre esses cabos submarinos, navios de pesquisa, ou submarinos que conseguem se conectar a esses cabos só para escutar e copiar o tráfego de informações que estão passando. As aplicações, nossas, às vezes, eventuais, transferências de dinheiro, ou mesmo mensagens de internet, passam por esses cabos submarinos que estão nos oceanos. E a gente, de uma maneira geral, a gente não tem conhecimento sobre isso. A gente não discute isso. Outra questão importante é a mineração. 70% do planeta é água, embaixo de água tem terra. E essa terra tem minerais, petróleo, gás, mas outros minerais também. E a prospecção sobre esses minerais, como vai ser controlada no futuro? Ou seja, os oceanos trazem muitos desafios e eu achei importante, nesse início da minha apresentação, trazer alguns deles para as senhoras e para os senhores. Então, vamos à análise geopolítica. Esse é o modelo simplificado de análise geopolítica que eu ministro na Escola de Guerra Naval para alguns cursos. É um modelinho bem fácil, mesmo para gravar, é um triângulo de análise geopolítica e que a base desse triângulo é a história e a geografia. Para se entender, qualquer disputa internacional é importante olhar o mapa. A gente hoje não olha o mapa. As senhoras e senhores podem pegar dos seus filhos, dos seus netos, se for em casa, se for na minha casa, se pegar o atlas do meu filho, vai ver que ele está assim lindo de morrer. Não abre. Hoje as crianças estão muito pela internet, pelo WhatsApp, pelo celular, etc. Não abrem livros físicos, não abrem atlas físicos. Isso é uma pena. É importante olhar a geografia e é importante olhar a história. E há questões de disputas de poder que eu vou falar muito rapidamente. Um exemplo de geografia. Olhar o mapa da União Soviética. Veja o que era a União Soviética. Veja o que a União Soviética perdeu em termos de países, em termos de território geográfico, quando a União Soviética acabou em 1991. Por isso que o Gorbachev falou que a queda da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica da história. O perdão. O Putin falou isso. Ou seja, em 1991, quando acabou a União Soviética, veja o tamanho de territórios, os territórios que a União Soviética perdeu. E acesso às águas quentes, porque o Mar Negro fica livre de gelo. Ele não tem gelo no Mar Negro. Aqui no Ártico temos gelo. Mesmo aqui no Báltico temos gelo aqui. E no Pacífico também temos gelo. Mas no Mar Negro nós não temos. História. Importância de analisar a história. Esse sítio é um sítio hoje que é obrigatório a visita para todos os alunos do ensino fundamental na China. Ele fica perto de Pequim. Foi um palácio imperial destruído pelas forças inglesas. Por que o governo chinês obriga o ensino fundamental às crianças a visitarem esse sítio? E por que o sítio está dessa forma? Para mostrar para eles o seguinte. Nós nunca mais seremos fracos o suficiente para sermos atacados e destruídos como fomos naquela época. Então, é importante a gente entender isso da história chinesa, que a China foi uma grande potência, que ela foi humilhada durante 100 anos e de que ela não quer mais ser humilhada. Isso é muito importante da gente entender. Na questão da análise de poder, essas aqui são algumas definições clássicas de poder. Eu gosto muito de chamar a atenção dessa última. Quem tem poder não quer perder e quem não tem que quer ter. Parece uma definição bem simples, mas, por exemplo, quem hoje tem o poder global? Quem é o país hoje dominante? Estados Unidos, certo? É o país economicamente, militarmente. E quem quer ocupar o lugar dele? A China. É importante a gente entender isso. Nós, na escola de guerra naval, escola superior de guerra, etc., nós falamos de expressões do poder nacional. Não dá tempo de falar de todas as expressões aqui. Obviamente, falarei rapidamente algumas coisas da expressão do poder militar. Esse é o ranking do poder militar, de um dos think tanks que pensam poder militar no mundo, de uma maneira geral, apenas para conhecimento. E, por exemplo, vemos que o Brasil tem décimo. E nós não temos essa noção. Nós temos, infelizmente, uma visão menor do Brasil que o mundo tem do Brasil. E isso é algo que nós precisamos mudar. Nós mesmos. Não estou falando dos estrangeiros. Nós, especialmente os jovens, não temos a visão correta do Brasil, de como o Brasil é importante no sistema internacional. Mas eles, lá fora, têm esse site aqui, é um think tank americano, não é brasileiro, não é militar. Civis elaboraram, chegaram à conclusão que, pelo tamanho do Brasil, população brasileira, recursos minerais, indústria e outras questões, o Brasil é a décima maior potência militar do planeta. Só para terem uma ideia. Em relação com gastos de defesa, vejam como China e Estados Unidos estão em relação a gastos de defesa. Isso é um dado importante. Isso eu acho que a gente precisa discutir. Metade, metade de todos os gastos de defesa do ano passado, China e Estados Unidos. Metade. Gosto muito desse daqui também. É um gráfico que mostra as exportações de armas. Um país, para ser realmente independente, ele precisa ter produção de armas. Ele precisa ter a sua própria produção. Ele não pode depender de outros países. Então, tem que ter indústria de defesa. Então, esse gráfico aqui é um gráfico importante que mostra, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, 58% das vendas de armas. Mais da metade das vendas de armas do planeta Estados Unidos e Rússia. Vejam que a Rússia tem uma indústria de defesa forte. Essa aqui é a distribuição dos Estados Unidos pelo mundo. Vejam como que os Estados Unidos é poderoso. Ele pegou o planeta e distribuiu em áreas geográficas. E cada área geográfica desse tem um comando, tem um comandante de quatro estrelas de uma das forças que tem um Estado maior que olha para essa área. Aqui, por exemplo, é o Comando Sul. Aquilo que, de vez em quando, a gente ouve, escuta falar, não, que o Comando Sul, que o comandante do Comando Sul esteve aí, atualmente, inclusive, uma mulher, é uma general de quatro estrelas, americana, que a sede fica em Miami. E o Comando Sul tem que pôr uma área de responsabilidade à América do Sul. Olha que bonitinho. Então, toda a América do Sul tem uma general que fica aqui em Miami. Aliás, general, descobri que ela é casada com um general. Três estrelas. Ela é quatro estrelas e o marido é três estrelas. Eu tomo a pena desse cara danado, né? Mas tudo bem. Vamos passar essa parte, assim, rapidamente. Ela já mandava, né? Agora que ela é quatro estrelas, ele é três estrelas, coitado. Então, esses aqui são todos os seis comandos terretes e nós temos o sétimo, que é o espacial. Não sei se tomaram conhecimento, mas os Estados Unidos agora tem um comando do espaço. Os Estados Unidos já vislumbraram a importância cada vez maior do espaço e aí, Space Force. Exatamente. Os Estados Unidos já tem uma força especial, outra força. Marinha, exército, força espacial. Não é ficção científica, é realidade. Essa é a base que eu tive a oportunidade de trabalhar durante dois anos. É a maior base naval do mundo. Maior base naval do mundo, base naval de Nófago, nos Estados Unidos, na Virgínia. Eu tive a oportunidade de trabalhar com os americanos dois anos lá dentro. Não tem coisa igual. Nunca vi. São seis porta-aviões. Cada porta-avião americano desse tem 100 mil toneladas. É muita coisa. Os Estados Unidos possuem 11 navios desse tamanho. É um navio muito poderoso, com muita capacidade, tem a capacidade de 70, 80 aeronaves. É muito poder. E o chinesinho, que está vindo atrás, mas ainda tem três, e o terceiro não está nem pronto. O terceiro foi lançado ao mar, esse bonitinho aqui, o Fujian, mas nenhum deles é propulsão nuclear. É um diferencial dos americanos. Todos os navios aeródromos americanos são de propulsão nuclear. Os chineses, nenhum deles. Ou seja, vejam a diferença de tecnologia, de capacitação, de capacidade tecnológica que os Estados Unidos têm ainda à frente da China. Não é que a China não vá chegar lá. Eu estou querendo só chamar a atenção que ela ainda não chegou. É diferente. Submarinos baliscos. Acredito que, talvez, a maioria não tenha conhecimento dessa diferença. Mas submarinos baliscos são grandes submarinos que têm a capacidade de lançar mísseis de longo alcance com ogiva nuclear. É uma capacidade militar muito grande. Peço que deem um olhar a quais são os países que possuem essa capacidade. vejam que são os mesmos grandes atores do sistema internacional, os mesmos permanentes do Conselho de Segurança. Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra, França. Então, os fortes de sempre. E chama atenção para um ator cada vez mais importante no sistema internacional que é a Índia, que nós pouco falamos. Recomendo, inclusive, Coronel, até futuramente só trazer o especialista de Índia para falar aqui no clube, porque Índia é um país que vai explodir. vai ser um país cada vez, mas vai ultrapassar a China com a maior população do planeta até o final do ano. A Índia vai se tornar um país cada vez mais importante. Já é a quinta maior economia do mundo, ultrapassou o Reino Unido. A Índia é um país importantíssimo. Armas nucleares. Eu dei essa palestra outro dia em uma universidade, aí, obviamente, uma menina fez uma cara bem assim, é normal, porque acham que eu estou falando propaganda de arma nuclear. E aí, obviamente, eu estava esperando que ela fosse fazer essa pergunta no debate, ela me fez essa pergunta no debate, ah, o senhor está defendendo que o Brasil tem arma nuclear? Eu não estou defendendo que o Brasil tem arma nuclear. Eu estou querendo mostrar para vocês a realidade. Uma coisa é o Leonardo, pessoa física. Eu não gostaria que ninguém tivesse arma nuclear, porque eu já vi várias cenas dos massacres de Nagashimi, Hiroshima e Nagasaki. Então, eu sei o mal que a energia nuclear pode fazer, que a bomba nuclear pode fazer. Mas eu, como professor de geopolítica, eu tenho que mostrar para os meus alunos a realidade. Esses países possuem. Então, se a democracia, se a sociedade brasileira decide colocar na Constituição que nós não podemos ter, eu respeito, porque eu sou um democrata, mas eu tenho pura obrigação mostrar para os meus alunos a realidade. A realidade é essa daqui. Os países que possuem e não abrem mão, e não abrem mão dessa capacidade. Essa é a realidade. Aí, vamos voltar a discutir. Vamos pegar os nossos jovens de novo, mostro isso aqui para eles, aí a menina, no final, vem pedir desculpa para mim. Ah, professor, desculpe, não sei o quê. Ela entendeu o que eu quis dizer. Não é que eu estou falando propaganda para armamento, eu não vendo armas, eu sou professor, eu dou aula, eu não estou vendendo armamento, eu estou querendo mostrar a realidade. Isso aqui é a realidade. Quem tem arma nuclear no mundo hoje? Só veja que a quantidade de Rússia com os Estados Unidos é muito superior aos demais países. É por isso que a Rússia é um país perigoso. mesmo não sendo uma economia tão grande. É um detalhe, eu não tive tempo de mostrar, mas, quando eu falo de poder econômico, eu mostro uma coisa que é interessante. Por exemplo, a economia da Rússia é igual ao Brasil. O PIB da Rússia é igual ao Brasil. Eu acho que eu poderia arriscar se eu fizesse uma pergunta, se eu passasse aqui uma provinha aqui rápida, a maioria não ia acertar. A maioria ia achar aquela sensação, aquela percepção de que a Rússia é um país poderoso. A economia da Rússia é igual à do Brasil, mas o poder militar da Rússia é bem superior ao do Brasil e, principalmente, a questão das armas nucleares. Isso é uma ameaça. O coronel comentou. Hoje, nós estamos passando, vou falar um pouco de Ucrânia daqui a pouco, é uma questão importante. Sim, sim, ainda é, porque não é só da ogiva nuclear, é do lançador. Então, como eu mostrei antes, o submarino balístico lança mísseis com a ogiva nuclear. Então, essa é uma capacidade importante, porque somente alguns países possuem essa capacidade. Eu sou esses submarinos que ficam escondidos, que levam mísseis de longo alcance com capacidade nuclear. Esse é o cenário internacional que eu vejo hoje, resumidamente. É a disputa de poder entre Estados Unidos e China. A China tentando ocupar a posição dos Estados Unidos e três atores, digamos assim, no entorno. O urso russo, simbolizando a Rússia, mais próximo da China agora. Embaixo, a Índia, um país cada vez mais importante, como eu comentei, um país nuclear, um país que tem programa espacial. A Índia está programando colocar o seu primeiro astronauta na Lua em 2024, gente. Índia, um país que a gente sabe da pobreza da Índia, das desigualdades que a Índia tem, mas não abriu mão do seu poder militar, não abriu mão da sua tecnologia. É esse tipo de maturidade que eu queria para a gente. Nós temos problemas? Temos, lógico, mas a Índia tem muito mais problemas do que a gente. Mas eles não abriram mão dessa capacidade, a defesa do seu país. E também os outros países da OTAN. Rapidamente, eu vou trazer para as senhoras duas questões. Uma é a questão entre China e Estados Unidos, que eu acho que é uma questão importantíssima. Esses são o bloco de atores, digamos assim, dessa disputa entre China e Estados Unidos. No bloco de lá, nós temos Rússia, Irã e Coreia do Norte. São os países que estão ali mais ou menos alinhados com a China, digamos assim. E no bloco de cá, os países que estão mais alinhados com os Estados Unidos. Mas chama a atenção da Índia, que está em amarelo. E por quê? Porque a Índia faz um jogo de balanço de poder entre Estados Unidos. Uma hora ela vai ali nos Estados Unidos, compra uma arma ali, compra algumas coisas, outra hora vai na Rússia. O grande fornecedor de armas para a Índia é a Rússia. O maior fornecedor de armas para a Índia é a Rússia. Qual o grande inimigo da Índia? A China. Por isso que o BRICS, às vezes me fala, professor, mas e o BRICS? Eu tenho meus problemas de acreditar que o BRICS vai para frente por causa justamente dos problemas entre China e Índia. Problemas muito sérios entre China e Índia. Agora vamos lá mais na questão mesmo entre China e Estados Unidos. O que eu fico mais preocupado hoje? Eu diria para vocês que Hong Kong, eu já não me preocupo mais, Hong Kong já é China. Se protestaram, os jovens foram para as ruas, o chinês só fez o certo. Mudou a legislação, prendeu a liderança dos movimentos e agora a gente não vê mais nada de Hong Kong. Eu acho que ninguém está vendo mais nada de protesto de Hong Kong na rua. Prenderam os líderes e agora Hong Kong é totalmente China. Xinjiang, não sei se já tomaram conhecimento, aquela região no oeste da China, que é uma região formada por uigures, que tem uma linha turca, eles são muçulmanos de religião, e os chineses, o governo chinês achou por bem criar campos de, eles chamam de reeducação, para reeducar os uigures sobre como deve ser a vida. São campos bastante simpáticos, marame farpado, muros altos, e eles são convidados a ficar lá nos campos de reeducação para aprenderem a ser chineses. Então, essas duas questões eu passo. Eu acho que as questões importantes são mar do sul da China e Taiwan. O que é mar do sul da China? Mar do sul da China é isso aqui. Esse espaço marítimo, tudo que está dentro da linha tracejada em vermelho, a China diz que é dela. A comunidade internacional acho que é verde. A comunidade internacional entende que o mar chinês é o que está dentro do verde e a China é o que está dentro da linha tracejada vermelha. E agora? É concreto, é uma região que tem petróleo, é uma região que tem peixe, uma região estrategicamente importante de acesso, de chegada, de navios para a China. E aí a China faz isso aqui, gente. Aterra as ilhas e constrói pistas de pouso, constrói bases militares. E a pergunta é, qual o marine americano que vai lá para tirar o chinês daquela ilha? Não vai. Não vai. Quem é o Forças Especiais, o Rambo, que vai lá numa ilha dessa tirar o chinês? Não vai tirar dali. O chinês aterrou a ilha, construiu base e vai ficar lá. Mas a grande questão hoje entre China e Estados Unidos é essa daqui, Taiwan. Todos os presidentes da China já falaram que Taiwan é chinês. É uma província rebelde da China. É muito sério isso daqui. Só que Taiwan tem 23 milhões de habitantes, tem força armada, é Taiwan desde 49, quando o Chiang Kai-shek fugiu para a ilha. Então, já é separado, já tem um governo separado de Pequim desde 49. Você, todos os jovens taiwaneses que nasceram, perguntar para os jovens taiwaneses, você quer ser chinês? Você quer ter a sua internet bisbriotada, seu Facebook bisbriotado? Não, não quero. Então, assim, dificilmente Taiwan vai ser anexado pacificamente pela China. Ou seja, vamos ter uma guerra sim. Me perguntaram isso ontem de novo. Eu não vejo outra solução, porque a China já falou que Taiwan é China, a Taiwan não vai aceitar ser incorporada pela China amigavelmente, em paz. ou seja, eu só vejo o caminho militar. Só que tem um problema, alguns problemas, Taiwan é uma ilha. E para se ocupar uma ilha, militarmente falando, é muito mais complicado, até porque o taiwanês sabe disso, então ele está se preparando. Todas as praias possíveis de desembarque de chineses, os taiwaneses estão com elas todas armadas, com minas, etc. Então, essa é uma questão seríssima, e vai acontecer em algum momento. Podemos ampliar na parte dos debates. E a questão da Ucrânia? A questão da Ucrânia, lembra que eu falei para vocês triângulo de análise geopolítica, geografia e história? Então, nesse slide, eu estou juntando geografia com história, rapidamente, por causa do tempo. Ou seja, veja a expansão da OTAN para o leste. Ah, professor, você está defendendo então a Rússia? Não, não, não estou defendendo a Rússia, eu estou mostrando fatos. O fato é que a OTAN foi para cima da Rússia. E aí, é importante para a gente analisar com rigor, qualquer conflito, ver os dois lados. Vamos ver o lado da Rússia. Senhores sendo generais russos, almirantes russos, vocês seriam confortáveis com a OTAN chegando para cima e constando no documento da OTAN que o maior inimigo da OTAN é a Rússia? Então, é razoável entender por que a Ucrânia é tão importante militarmente para a Rússia. Por que que para a Rússia, a Ucrânia passar para a OTAN é muito perigoso? É olhar o mapa. De novo o que eu falei, abram o atras dos seus filhos e dos seus netos. Outro dia, fui abrir o meu e fiquei impressionado. Quase que eu vendi de tão novo que estava. Então, é uma questão importante a gente olhar essa questão do mapa e da história. Mapa, geografia e história numa análise geopolítica. Esse é o mapa mais atualizado hoje do conflito. Ou seja, as regiões... Aliás, lembram que a Rússia fez um ataque inicial aqui a Kiev, que não foi exitoso, e a Rússia se concentrando aqui no leste da Ucrânia. Lembrando que a Crimeia já é Rússia desde 2014. Então, essa região foi tomada pelas forças russas desde 24 de fevereiro. É lógico que a gente falar de conflito de Rússia e Ucrânia é uma outra palestra de 50 minutos. Só para falar de conflito de Rússia e Ucrânia não é o objetivo aqui. Eu só estou chamando a atenção da realidade hoje. Qual é a novidade do dia? Fresca, até combinei com o coronel. O coronel até combinou comigo. Olha, fala com o Putin para ele trazer uma novidade para o dia da palestra, que aí vem mais gente. Então, assim, eu combinei com o Putin. O Putin, essa manhã, lá em Moscou, fez um pronunciamento aumentando, fazendo uma mobilização parcial das forças armadas russas, convocando 300 mil reservistas, 300 mil reservistas para lutar na Ucrânia. Ah, mas isso é pouco, isso é muito? Bom, formalmente, a Ministério da Defesa da Rússia diz que tem 120 mil militares russos lutando na Ucrânia. Se ele acabou de recrutar 300 mil, eu acho que é um número razoável, não é? Se tem 120 mil, recrutou 300 mil, ou seja, hoje é um dia muito importante no conflito, coincidentemente, hoje é um dia muito importante no conflito. Ou seja, por quê? Porque na semana passada, a Ucrânia fez um contra-ataque, porque ela vem recebendo armas dos Estados Unidos, armas de melhor qualidade, recebendo informações dos Estados Unidos, de satélites americanos, de drones americanos, inteligência, inteligência muito importante na guerra, e a Ucrânia conseguiu fazer um contra-ataque inesperado. Ela, em vez de atacar, como era esperado, somente aqui no sul, na região de Kerson, a Ucrânia avançou por aqui. Toda essa região azul foi reconquistada pela Ucrânia. Isso que tem azulzinho aqui em cima, foi reconquista ucraniana em 10 dias. A Ucrânia rapidamente avançou inesperadamente, mostrando assim, como a gente chama na escola de guerra, uma compilação do quadro tático muito boa. Provavelmente, isso aí a gente não tem como comprovar, a azul dada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com satélites, com sensores, informaram para a Ucrânia o que era melhor de fazer, e a Ucrânia decidiu atacar lá em cima, nessa parte que está azulzinha, em relação aqui. Agora, sendo muito honesto com vocês, que já me perguntaram isso, quando é que vai acabar? Não sei, ninguém sabe, não tem como saber quando o conflito vai acabar. Muito difícil de saber quando o conflito vai acabar. A Rússia não vai entregar isso rapidamente. Mas aqui, rapidamente, os atores envolvidos, obviamente, Rússia e Ucrânia. A Rússia entendeu que o perigo da Ucrânia se passar para a OTAN era muito grande, era inaceitável para a Rússia, então, esse é um ponto importante. E, obviamente, a Ucrânia é um país independente, olhando pelo lado da Ucrânia, a Ucrânia é um país independente, ela pode se aliar com o que ela quiser. Então, é uma questão importante para a gente avaliar também. E outros atores aqui relevantes, a OTAN, que os Estados Unidos fazem parte da OTAN, está ali dentro, eu coloquei os Estados Unidos separados, porque os Estados Unidos são fundamentais nesse conflito em termos de armamento, em termos de dinheiro que está dando para a Ucrânia, etc. E o papel da China, que muito se discute o papel da China. Qual é o papel da China? A China está aliada com a Rússia? Mais ou menos. Eu não vi nenhum chinês lutando na Ucrânia. Eu não vi nenhum avião chinês na Ucrânia. Então, esse alinhamento, essa parceria da China com a Rússia é uma parceria de interesses. Não vamos cair na esparrela, no engordo de que a China é aliada incondicional da Rússia. Isso não é uma verdade. em termos de efeitos geral do mundo, preço da energia, nós vimos a Europa muito preocupada com essa questão da energia. A Alemanha é a que está mais sofrendo. A Alemanha erradamente, geopoliticamente, cometeu um erro geopolítico de grande relevância quando ela ficou muito dependente do gás da Rússia. A Alemanha achou que quanto mais dependente do gás da Rússia, mais difícil seria de ter um conflito. Errou. E aí, a dependência demasiada de algum país nessa guerra, nessa disputa de geopolítica é muito arriscada. E a Alemanha está sofrendo isso, não vai sofrer mais, porque ainda não esfriou. Vai esfriar. Novembro, a gente fala de novo. Dezembro, a gente conversa novamente para a gente ver a situação. Já limitaram já a temperatura de todos os ambientes de escritórios na França, na Europa, na Alemanha Geral, a 19 graus. 19 graus. É, 19 graus. Então, se esfriar mais 19 graus, o problema é seu. O que é 19 graus. Não tem, entendeu? O aquecimento não vai, então tem que ir embora. Dá para casa, leva casaco, duas meias, vai ter que ser assim. Então, é uma situação, inclusive, até estão falando, que o governo pode até entrar nas casas para verificar se o termostato está maior, está menor. Fora o preço, o preço exorbitante, eu vi, já vi números aí, tem empresas francesas e alemães, agora, essa semana, sendo estatizadas, porque estão quebrando. Empresas de energia privadas da Alemanha, hoje foi uma, semana passada foi uma francesa, que foi estatizada pelo governo, porque senão quebrava. Uma empresa de energia, porque ela não tinha como repassar o preço, o custo, ela não tinha como pagar o gás que ela estava recebendo de outros países para poder cobrir os custos. Uma crise de refugiados importante, estamos aí falando de seis a oito milhões de ucranianos que invadiram a Europa. uma coisa é a gente receber aí um amigo para o final de semana, né, coronel? Outra coisa é receber por seis meses, sete meses, ou seja, isso tudo pressiona o sistema de saúde, pressiona a questão de emprego, pressiona as escolas também, as crianças têm que estudar, alimentos e tudo, ou seja, são oito milhões de refugiados espalhados dentro da Europa. E o preço também de alimentos, como eu comentei, e a questão da globalização, que agora está uma discussão, será que a globalização vai ser a mesma? Como é que vai ser o mundo depois? Porque em algum momento a guerra vai acabar, a gente sabe que em algum momento a guerra da Ucrânia vai acabar, mas e aí? Será que o mundo vai ficar tão interneconectado assim? A gente vai confiar? Dá para a gente confiar na Rússia? Dá para... Entenderam? Então, hoje está se discutindo muito entre os especialistas a questão da globalização mesmo, ou seja, os países tentando trazer fábricas novamente para dentro do seu território, né, está tentando, e não mais naquelas... Não, eu vou fazer esse carro lá na China, ou no Vietnã, ou em qualquer outro lugar para ir mais barato, mas cuidado, porque pode faltar. Então, essa questão da globalização é uma questão séria que está sendo bastante discutida. E aí fica a questão para a gente fechar a questão do Brasil. E o Brasil nessa história? Na minha avaliação, o grande desafio para o Brasil está aqui, China e Estados Unidos. O maior parceiro comercial do Brasil é a China, três vezes maior do que os Estados Unidos. Nossa balança comercial com a China é três vezes maior do que a nossa balança comercial com os Estados Unidos. Isso é um desafio. Porque eu vou perguntar aqui, acho que eu não vou errar, todos têm noção de inglês, ninguém tem noção de chinês. Nós não conhecemos a China, nós não conhecemos a cultura chinesa. Nós temos muito mais proximidade com a cultura americana, com a cultura ocidental, França, Reino Unido, Estados Unidos. Já pensaram no mundo governado pela China? No mundo com a China com a maior potência? A gente não sabe o que é isso. E não é a China, eu gostaria só de ressaltar isso, é o Partido Comunista Chinês. Porque a China tem uma história lindíssima, o povo chinês é um povo batalhador, é um povo que tem toda a minha admiração. A minha questão é com o Partido Comunista Chinês que eu não concordo. Então, é essa a questão que nós temos que se perguntar. Como vai ser o mundo, um mundo com a China tendo o Partido Comunista Chinês no governo com uma maior potência? E aí, essa é uma questão. Aqui, regionalmente, Venezuela sempre preocupa, infelizmente, ainda está, melhorou um pouco, mas ainda está um caos. E a Argentina que não para de piorar. Os números da Argentina continuam muito ruins em termos de economia, estão com previsões de chegar a 100% de inflação no final do ano. Então, a Argentina, numa situação, já bateu quase 80% de inflação anual na Argentina, 78%. Então, a situação bastante, a situação da Argentina é bastante, e é um país que é importante para nós, porque é para quem nós vendemos nossos produtos industrializados. O terceiro parceiro comercial do Brasil é a Argentina. Terceiro parceiro comercial do Brasil é a Argentina, depois de China e Estados Unidos. E temos outros parceiros que eu acho que eu quis citar para vocês, a União Europeia, que obviamente é importante para o Brasil. Índia, temos que estreitar cada vez mais contato com a Índia, que é um país que vai ultrapassar a China em população, gente. Mercado consumidor para os nossos produtos, eu acho que é importante nós estreitarmos mais relações com a Índia. Nigéria, a Nigéria vai ser em 2050 a terceira maior população do planeta. Ninguém fala nisso aqui no Brasil, ninguém chama a prevenção disso. A Nigéria hoje tem 200 milhões de habitantes, é a maior população da África, fica aqui do outro lado do oceano, a gente cai aqui na praia, daqui a pouco está na Nigéria, demora um pouquinho, 200 milhões de habitantes e ela vai ter 700 milhões de habitantes em 2050 maiores que os Estados Unidos. Ela vai ser a terceira maior população do planeta e a gente não sabe disso. Se eu chegar agora e dizer, tenho um convite para o senhor para fazer a palestra no Clube Militar na Nigéria. Ô, Leonardo, muito obrigado, eu aceito sim. Pega aí o celular e vê voo para a Nigéria, só tem que ir para a França, só tem que ir... Não tem voo do Brasil para a Nigéria, nem de São Paulo tem voo para a Nigéria, a maior economia da África. Outro dia eu falei isso para um cara da Firjão, o cara, é, o senhor devia correr atrás, vendermos produtos nossos para a Nigéria, por que não? A situação é importante. aqui na América do Sul, especificamente, como eu falei, me chama a atenção a questão da Venezuela, eu botei essa estrela aqui para a gente lembrar do petróleo que foi descoberto na Guiana e no Suriname, no mar da Guiana e no Suriname, muito petróleo, nós podemos ter benefícios com isso. A questão, eu não tinha comentado antes, mas a questão do Chile também preocupa, temos um governo de esquerda agora no Chile, tivemos agora um plebiscito da nova Constituição chilena, que o chileno falou, não, 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 isso aí também não, aí foi demais, eles apertaram demais a esquerda na proposta de uma nova Constituição no Chile, que não deu certo, eles agora vão ter que refazer tudo de novo para uma nova proposta de Constituição no Chile, então o Chile eu estou mantendo, está com, a última vez que eu li, estava com 13% de inflação no Chile, 14%, está maior do que o Brasil, em termos de inflação, então o Chile, que era um país, modelo da América do Sul, o Chile também com problemas na economia chilena. A Argentina, já comentei, e chama a atenção para isso aqui, a disputa de poder, principalmente entre Estados Unidos e China, dentro do nosso América do Sul. Em torno estratégico brasileiro, é a América do Sul, temos aqui a nossa Amazônia Azul, que eu chamo a atenção, que é esse espaço marítimo importante para o Brasil, temos aquele cordão de ilhas do Reino Unido, dentro do Atlântico Sul, que é parte do entorno estratégico, e temos aqui a costa ocidental da África e a Antártica, isso que a gente chama de entorno estratégico brasileiro, que é uma região importante que a gente tem que exercer o nosso protagonismo. Nós estamos aqui, a Marinha, o Ministério da Defesa, tem tentado ressuscitar as Opacas, que é essa zona de paz do Atlântico Sul, o Ministério das Relações Exteriores, comprou essa briga, deve ter agora uma reunião dos ministros em Cabo Verde, no final de novembro, nós fizemos na Escola de Guerra Naval, no ano passado, mas via internet, um simpósio marítimo, ou seja, esse espaço aqui tem que ser um espaço que nós temos que exercer o protagonismo. A Marinha está tentando se posicionar no Golfo da Guiné, a Operação Guiné, que aconteceu ano passado, aconteceu esse ano, mandamos um navio para lá, uma fragata, fazer exercício, treinamento com as Marinhas Africanas, eu acho que é importante a gente se aproximar das Marinhas Africanas. Temos também a presença do comando da Força Telefone 51, que é lá no Bahrein, ou seja, lá dentro do Golfo Pesco, é um comando que é rotativo entre vários países, atualmente o comandante é um almirante brasileiro, eu poderia chutar aqui que nenhum de vocês sabe disso, mas hoje o comandante da Força Tarefa 151 de combate à pirataria lá no Golfo Pesco, lá no Mar da Arábia, é um almirante brasileiro, com um estado maior, com 11 oficiais do Brasil. Então, achei importante trazer essa informação para vocês. E aí, realmente, para fechar, é o que eu vejo importante para o Brasil, se tornar um protagonista no sistema internacional. A economia, sem sombra de dúvidas, melhorar a economia, isso aí é fundamental. Temos que investir em ciência e tecnologia, temos que investir mais na nossa segurança, indústria de defesa, forças armadas brasileiras, mas, para isso tudo, nós precisamos de vontade. E a pergunta que eu faço, nós temos essa vontade? Nós queremos ser protagonistas? A pressão que eu tenho é que nós não queremos ser. A impressão que eu tenho é que a gente está, a gente quer ficar escondidinho, não dá para esconder. O Brasil é grande demais para se esconder. Então, a gente precisa querer ser. E isso é que a impressão que eu tenho que nós não temos. E aí, nas considerações finais, eu acho que o conflito da Ucrânia me preocupa muito, a gente não sabe, eu não acho que o Putin vá usar arma nuclear, eu acho que seria extremo ele usar arma nuclear, porque seria um suicídio quase ele usar arma nuclear, mas a gente não pode descartar. Então, o conflito da Ucrânia é um conflito importante, é um conflito perigoso estar em andamento. Eu acho que os Estados Unidos, não sei como é que vai ficar essa ordem mundial depois do conflito, é difícil de a gente entender como é que vai ficar essa ordem mundial. Me preocupa a estabilidade da Europa depois do conflito, como é que vai ser a estabilidade da Europa? Não sei. Inflação alta, os migrantes chegando, fugindo da África, fugindo da Ucrânia, fugindo de outros lugares, Afeganistão chegando na Europa, pressionando a África. Vamos ter eleição domingo agora na Itália. A direita vai ganhar na Itália. Já ganhou na Suécia, semana passada, e vai ganhar na Itália nesse domingo. Então, como é que fica? Ou seja, como é que fica a estabilidade da Europa nessa situação? Inclusive até da União Europeia. O Oriente Médio me preocupa muito Irã e Israel. Israel não vai deixar o Irã ter arma nuclear. O Irã está com problemas sérios porque fizeram uma barbaridade com as mulheres que protestaram, prenderam a jovem e ela morreu presa. E aí, muitos protestos estão ocorrendo no Irã. A gente vai botar a gente conversar com o Coronel, que é o nosso adido de defesa hoje de manhã. Aliás, eu conversei com ele 11 horas da noite. Aí, amanhã, no Irã, ele me respondeu. Fiquei até meia noite conversando com ele para a felicidade da minha esposa. E aí, você não para de zapear aí do lado? Estou falando com o adido do Irã. Ai, Irã, meu filho, vamos dormir. Então, foi mais ou menos isso. Mas essa situação me preocupa muito porque Irã está desenvolvendo arma nuclear, com certeza, e Israel não vai deixar. Então, em algum momento, alguma coisa pode acontecer lá no Oriente Médio, podem me cobrar. questão da militarização das regiões polares, o Ártico cada vez mais importante e a gente não pode esquecer da Antártica lá embaixo. A Antártica, ela não tem dono, está muito próxima geograficamente da gente e a gente não enxerga a importância da presença brasileira na Antártica. O ambiente cibernético cada vez mais importante, ou seja, como eu comentei, cada vez mais importante. Meio ambiente, a gente não pode deixar de lado as questões ambientais e o Brasil tem que ser solução. Exemplo, o Brasil não é problema em termos de meio ambiente, o Brasil é solução. Nós temos que vender isso aqui. Energia limpa, ou seja, um espaço preservado muito maior do que os outros países, eles destruíram as florestas deles todos e agora querem que a nossa fique em pé. Engraçados eles, aí a gente não desenvolve. Nós temos que bater nisso, a gente tem que acordar para a realidade. Mataram os índios deles todos, mataram todas as florestas deles, agora a gente tem que deixar espaços enormes para os nossos índios, não estou falando para matar os nossos índios, mas a gente tem que deixar espaços razoáveis eu comandei na Amazônia, quem nunca foi na Amazônia não tem ideia do que é aquilo. É um espaço, é um mar de floresta verde, é incrível, a gente não poder desenvolver, não poder crescer na Amazônia, riquezas minerais que tem na Amazônia. Guerra Informacional me preocupa demais, general. Ou seja, essa questão das redes sociais, essa questão da influência, temos que orientar os nossos jovens, nossos filhos, alguns, acredito que já tenham netos, eu estou doido para ter uma, mas minha filha está resistindo, mas eu acho que é muito importante nos orientarmos com relação aos perigos das redes sociais, das informações que circulam nas redes, tentar fontes confiáveis, tentar escolher com cuidado as fontes. E eu acho que a gente precisa investir mais nessa, sabe, nessa consciência situacional, eu chamei isso, consciência situacional do brasileiro, ou seja, esses eventos aqui, que eu agradeço demais o clube ter me convidado, já me adiantando para finalizar, trazer aí essa visão de mundo, o que está acontecendo, logicamente com o tempo limitado, mas tentar alertar para algumas questões internacionais, e isso tem que ser cada vez mais, não apenas nos clubes, clube militar, clube naval, clube aeronáutico, mas também nas universidades, trazer para os jovens, fico muito feliz de ver vocês aqui, os jovens aqui presentes, porque isso é importante, para que vocês levem para os seus amigos, é importante saber o que está acontecendo no mundo. E aí, agora já o marketing, o merchandising, mas é gratuito, porque isso aqui não é cobrado, o Boletim Geocorrente, eu sou coordenador do Boletim, é um boletim quinzenal, saiu hoje o número 169, hoje, ele está disponível na página da Escola de Guerra Naval, é um produto, eu trabalho com 59 pesquisadores civis, jovens, de DGE, que é Defesa e Gestão Estratégica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Relações Internacionais, que voluntariamente escrevem artigos para o boletim, trabalham comigo lá, nós nos reunimos periodicamente, e ajudam a produzir o Boletim Geocorrente, que todos eles estão disponíveis, e nós temos agora uma página no LinkedIn, ou seja, quem quiser acessar, quem tem LinkedIn, o NAC, que é o Núcleo de Avaliação da Conjuntura, da Escola de Guerra Naval, tem lá no LinkedIn, uma página lá. E, o meu podcast, que os meus alunos, lá na Escola de Guerra Naval, eles me pediram, em 2018, justamente, com aquela preocupação das redes sociais, justamente com a preocupação das fake news, pô, professor, quem a gente vai confiar? Eu confio no senhor. E aí, o senhor acabou a aula agora, como é que eu vou? Aí, me enchendo a paciência, a gente brinca, na Marinha, não sei se no Exército tem essa brincadeira, de enrolar na bandeira nacional, né? Ou seja, eu já estou cheio de aula, cheio de palestra, aí me convenceram a criar um podcast. E aí, toda sexta-feira, eu tenho esse podcast, né? Eu vinculo no YouTube, a página no YouTube do Conexão Gel, e também no Spotify. E eu já estou, eu completei agora 200 episódios, né? Começou em novembro de 2018, vou completar quatro anos, me enrolaram tão bem na bandeira nacional que eu estou, vou completar quatro anos agora em novembro. Então, se vocês quiserem aí, são 15 minutos só, né? Toda sexta-feira, 15 minutos, todos os programas estão lá gravados, quem quiser escutar os anteriores também pode escutar, tem tanto no YouTube como também tem lá no Spotify o Conexão Gel. Conexão Gel é responsabilidade total minha, não é a Marinha do Brasil, né? O Boletim Gel Corrente é a Marinha do Brasil, é uma publicação que já se tornou oficial da Marinha do Brasil, o diretor da Escola de Carnaval ratifica, hoje de manhã eu na barca vindo para cá de Niterói e ele ratificando o de hoje, né? Então, é uma publicação oficial da Marinha já, né? Embora seja feita por civis voluntários, os artigos são escritos pelos civis, revisados por mim, escolhidos por mim, mas é uma publicação maneira. Esse aqui não, esse aqui só eu que vou preso, né? Então, qualquer coisa, pode me prender sozinho que a culpa aqui é minha. E eu gosto de fechar com esse slide, né? É um slide que, sempre que eu uso no fechamento das minhas apresentações, sentado em Brasília. É um mapa do mundo sentado em Brasília. A gente tem que parar de olhar o mundo centrado em Londres, centrado no Hemisfério Norte. Nós temos que pensar como é que é o mundo visto de Brasília. Qual é a proximidade nossa para a Antártica? Veja o tamanho da Antártica, por exemplo, né? Nesse aqui, vocês veem a Antártica mais importante, mais perto da gente. Veja como a Antártica está perto de nós. Veja como a África está próxima de nós. Então, esse é o entorno estratégico brasileiro. América do Sul, Atlântico Sul, costa ocidental da África e Antártica. Espero não ter cansado muito vocês. Palestra de tarde sempre cansativa e aí eu fico à disposição para perguntas. Muito obrigado. 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 Boa tarde a todos e todas. Leonardo, na sua exposição, em nenhum momento o amigo falou no Brasil como celeiro do mundo, no agronegócio, na projeção de poder que isso nos proporciona. a China depende da gente, a Índia depende da gente, a Europa depende da gente. O Brasil hoje, de acordo com os dados do nosso presidente, alimenta... Um bilhão. Um bilhão. Então, eu pergunto, esse aspecto só do agronegócio, sem falar em energia limpa, sem falar em poder militar, isso não nos dá uma caixanga real muito valiosa? Obrigado, general. Excelente pergunta. Eu peço desculpas a todos por não ter abordado todos os assuntos, porque eu queria tentar me ater ao tempo, para não ficar muito cansativo, porque são muitas questões, mas sem sombra de dúvidas. O senhor está corretíssimo. Eu acho que nós temos que ver o nosso agronegócio como algo que, até isso, general, me entristece. Eu escuto gente falando mal disso, como se isso fosse ruim para o Brasil. Eu acho que não. Eu acho que é excelente para o Brasil. Acho que nós temos um agronegócio tão forte. É excelente. Não é suficiente. Eu explico isso para os meus alunos. Nós não devemos nos contentar apenas em termos um agro. Por exemplo, nossa indústria naval. Temos que ressuscitar a nossa indústria naval. Nós não podemos ficar comprando navios no estrangeiro. Nós não podemos mandar navio da Petrobras como tem agora. Hoje, temos um navio da Transpetro, um navio brasileiro da Transpetro lá na China, docado na China, porque é mais barato docar um navio da Transpetro na China do que no Brasil. Eu quase morri. Eu quase morri quando tive essa notícia de tristeza. Então, assim, a indústria naval brasileira no Rio de Janeiro é uma potência da indústria naval aqui nos estaleiros no Rio de Janeiro. Então, nós precisamos desenvolver também outras áreas, não apenas o agronegócio. Mas temos, sim, que nos orgulharmos do nosso agronegócio, a Embrapa, fazendo um trabalho fantástico. Ou seja, temos, sim, que nos orgulhar. É importantíssimo. É uma moeda de troca importante, mas nós precisamos avançar na questão tecnológica. Por exemplo, a Embraer é um orgulho nacional. A Embraer é um orgulho nacional. Tive a oportunidade de visitar recentemente São José dos Campos e ver lá as aeronaves, etc. Sem sombra de dúvidas, é um orgulho. Não podemos ficar apenas nisso. Temos que desenvolver outras áreas de tecnologia, outras áreas, para... Porque, assim, quando a gente olha, por exemplo, empresas como Facebook, LinkedIn, Google, todas as empresas americanas, e não tem um metro quadrado de fazenda. Tudo tecnologia, tudo cabeça desses jovens aqui bolando novos programas, novos... Nós temos que pensar nisso também. Ou seja, e o Rio de Janeiro é um Estado vocacionado para isso, pela quantidade de universidades que nós temos aqui, pela qualidade de alguns polos de pesquisa que temos aqui. Nós temos que impulsionar essa questão da tecnologia da informação, ou seja, que é a tecnologia do século XXI. Então, concordo com o senhor, não comentei na minha apresentação por questões de tempo, mas o agronegócio, sem sombra de dúvidas, é um... É de dar muito orgulho para nós, mas não podemos ficar apenas nele. Temos que avançar também para as outras áreas aí da economia. Obrigado. Mais alguém? Por não? Eu parabenizo pela palestra. Eu gostaria de saber do senhor, eu cheguei um pouco atrasado, infelizmente, a infraestrutura, o Tarciso vem informando sempre sobre isso, e o governo Bolsonaro também. Então, foi investido agora em infraestrutura, justamente, pela exposição que o senhor fez agora anteriormente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito, e por que não se aproximar mais da África, que se há pouco tempo atrás, eu tive uma informação que nós teríamos uma área de comércio junto à África. Obrigado. Obrigado. Começando de trás para frente, em relação à África, concordo totalmente, nós estamos perdendo uma oportunidade. O Atlântico Sul, o espaço geográfico Atlântico Sul, é um espaço que ainda não é de grande interesse, de prioridade para as grandes potências. China, Estados Unidos, Rússia, mesmo a Europa, lógico que tem interesse no planeta todo, mas não é prioridade, ou seja, é uma oportunidade para nós. Então, é isso que, quando o senhor comentou em relação à parte econômica, à parte de comércio, eu acho que nós precisamos estreitar os laços econômicos com a África Ocidental, e foi como eu comentei, acho que o senhor escuta agora no final, em relação à Nigéria, nós não temos voo comercial para a Nigéria. O maior país da África, a maior economia da África, ah, pega um Latam, não, não tem voo da Latam para, se você quiser ir para a Nigéria, você tem que ir pela Europa, tem que ir para a Turquia, a Turquia tem, a Turquia tem voo da Turquia, de Ankara, para a Nigéria, mas o Brasil não tem. Então, assim, nós precisamos abrir o olho para o outro lado aqui do Atlântico Sul, por isso que eu gosto muito de falar em torno estratégico brasileiro, em torno estratégico, eu falo toda hora esse negócio em torno estratégico, meus alunos não aguentam mais, porque nós temos que olhar justamente a África. Em relação ao Brasil, eu acho que nos quatro anos aí do governo, pelo que eu acompanhei, no caso específico do ministro Tarcísio, eu o conheço pessoalmente, o ministro Tarcísio fez o Instituto Militar de Engenharia, foi capitão do Exército Brasileiro, tive a oportunidade de assistir duas apresentações do ministro Tarcísio, já conversei rapidamente com ele, não sei se já tiveram oportunidade, para mim é um cara brilhante, 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 e ele realmente teve uma atuação aí muito dinâmica à frente do Ministério da Infraestrutura, mas o Brasil é muito grande, o Brasil é um continente, então, para nós termos os resultados dessas obras todas que o ministro Tarcísio implementou no Ministério da Infraestrutura, teremos que ter mais tempo para essas obras todas ficarem prontas. Chamo a atenção de uma que ainda não vi muito noticiado, a segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai, construída com recursos de Itaipu, ninguém fala disso, a hidrelétrica de Itaipu pagando os custos da segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai, eu não vejo ninguém falando disso, ninguém fala disso, é impressionante, é impressionante, nós estamos com obras de infraestrutura para ligar o Brasil ao Pacífico, via Paraguai, Argentina e Chile, vejam só o potencial para o Centro-Oeste de escoar também os seus produtos para o Pacífico e de lá para a China e para a Ásia, por portos do Chile, olha a questão da integração da América do Sul, que eu acho importante a integração da América do Sul, temos aí a Cordilheira dos Andes como obstáculo natural, obviamente, mas assim, a infraestrutura hoje, a tecnologia já permite construção de estradas, etc, vejam só quanto que o Centro-Oeste brasileiro, em vez de sufocar Santos e Paranaguá, poder distribuir um pouco e poder escoar a sua produção pelos portos do Chile e também do Peru, uma obra que o ministro Tarcísio começou, mas ainda não está pronta, a ponte que cruza de Porto Murtinho no Mato Grosso do Sul para o Paraguai só deve ficar pronta em 2023 ou 2024. Obrigado. Mais alguém? Por não. O senhor acha que a China tem chinesse? Os Estados Unidos recebem, quer dizer, a influência de vários países, quer dizer, a migração. Na minha visão, a longo prazo, a nacionalidade americana pode ser afetada. O senhor enxerga assim também? Obrigado. É uma questão interessante. No caso dos Estados Unidos, eu não vejo muito assim, porque, na verdade, os Estados Unidos têm uma tradição de formação pelos imigrantes. Os Estados Unidos têm irlandês, têm italiano, têm brasileiro, têm... Ou seja, os Estados Unidos, ele é um país formado por imigrantes por excelência. Então, eu não vejo muito problema ainda nos Estados Unidos. Eu vejo, sim, na Europa. Por que na Europa? Porque a mão de obra que eu vejo migrar para a Europa de muçulmanos, principalmente do norte da África e do Oriente Médio, é muito grande. Então, a comunidade de muçulmanos ali está aumentando cada vez mais e o nacionalismo europeu é muito forte. Os europeus, raiz, digamos assim, eles têm um nacionalismo muito arraigado. e eu me surpreendi muito com alguns documentários que eu assisti, disponíveis até no YouTube, falando, por exemplo, dos bairros na França. O pessoal fala muito de França, que França é uma beleza. Tem alguns documentários que mostram como que eles deixam de lado os imigrantes de outros países em verdadeiros, desculpe a expressão, porque são guetos, são bairros de muçulmanos do norte da África e do Oriente Médio que os franceses mesmo não entram, não. Tem medo. E a gente fala das nossas comunidades aqui. Vai para Paris. Pergunta lá para um guia parisiense se você pode ir livremente para qualquer lugar. Uma amiga minha que mora em Portugal, ela morava em Niterói, resolvi ir para Portugal e avisei para ela. Olha, Niterói é melhor do que Portugal. Mas tudo bem, tem mozinha, foi para Portugal. Aí foi passar final de semana em Paris, ela foi assaltada. Roubaram a carteira dela, identidade, passaporte, em Paris. Eu falei, viu? Falei para você ficar em Caraí, você foi para Paris. Brincadeira, mas assim, mas o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, esse aumento dos imigrantes na Europa, eu me preocupo, porque diferente do Brasil e diferente dos Estados Unidos, na minha opinião, que nós somos mais integradores, os Estados Unidos não é integrador, mas os Estados Unidos, eu posso dizer isso porque eu morei lá, então os Estados Unidos não é uma sociedade integradora como a nossa. Nós somos uma sociedade integradora e nós temos que ter orgulho disso. Nós temos que ter muito orgulho disso. Nós somos uma sociedade acolhedora, integradora. Eu não sei qual é a religião do senhor, nem me interessa. Isso não é assim nos Estados Unidos, não é assim na Europa. Ou seja, a convivência de religiões diferentes, que a pessoa professa, a cor e a origem, isso aqui no Brasil, isso não interessa. Isso é, tentam às vezes vender esse peixe aqui, isso é um absurdo. A nossa sociedade é totalmente mesclada e bem mesclada, convivência boa e não é assim nos Estados Unidos, não é assim na Europa. Mas a Europa me preocupa mais do que os Estados Unidos. Obrigado. Uma excelente questão. Eu queria aproveitar a oportunidade para não deixar morrer o tema Rússia e Ucrânia. Eu tive a oportunidade hoje de ler todo o discurso do Putin. Claro que não em russo. Apesar do meu nome ser Ivan, não tem nada a ver com a Rússia. E ficou muito claro, por exemplo, a questão da energia nuclear, usar a bomba atômica, para ficar no português bem explícito, eles só vão fazer isso no caso de ter que fazer uma retaliação. Deixou bem claro isso daí, até para tranquilizar. Porque eu estava hoje conversando ali fora com dois funcionários, estava falando, o mundo está pegando fogo e vocês estão sabendo? Ou estão preocupados com botar fogo, por exemplo? É, o brasileiro ele se alia, aquilo que falou da vontade nacional. Vontade nacional. O brasileiro se alia, se alia dos problemas. Não está perto de mim, dane-se. Quando a coisa não é bem assim. E essa globalização que se fez aí, o mundo se aproximou. Sem dúvida. A gente chega na Europa hoje, sem brincadeira, sem qualquer ideia de curtição, eu vou dizer que eu fui lá. Eu tenho uma loja na Suíça que eu não consegui entrar porque só tinha chinês lá dentro. três ou quatro andares, só tinha chinês. E o chinês é mal educado. Isso é... O chinês é mal educado. É verdade. Diferente do japonês. Ele entra no elevador com a mala, vai empurrando, ele está na frente e dane-se. O japonês é educado. O japonês é diferente. O japonês é educado. Agora, o chinês é mal educado. Bem, eu não sou contra, nem a favor. Eu morei no Paraguai, eu lidei com eles e já não gostava. Bem, mas eu quero chegar ao seguinte, nessa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, ficou muito evidente, e aí vou fazer duas perguntas, que transcende essa proximidade que a Ucrânia impede ser um país tampão ali entre a Rússia e a União Europeia. Eu acho que transcende isso daí. Até porque se colocou, se começou a se colocar muito a questão do Deep State, que a Ucrânia é um Deep State. O que eles querem dizer com isso? E se eu tenho razão no momento em que eu digo que transcende só a questão da Ucrânia estar no meio? Porque já teve outras aproximações. Só que essa agora, e a gente não pode esquecer que a Ucrânia ela é um país grande, ela não é um paísinho pequeno, que nem que a gente esquece que a Argentina é pequena. Uma vez eu briguei com o Uruguaio, quando estava fazendo escola de... É só para quebrar o gelo. Estava fazendo escola de aperfeiçoamento e saiu um jogo lá, Flamengo e Penharol, e a gente acabou discutindo. E ele ficou com raiva, falou assim, olha, a gente vai acabar invadindo isso aqui. Aí eu olhei para o cara, você está maluco, rapaz? Vocês vão invadir isso aqui? Pode ser até que vocês consigam, mas vão sair de baixo de tapa, né? Então, essas rivalidades, sempre acontecem, isso aí não tem jeito. E até ele falou um troço interessante, que no meio da conversa, da discussão, surgiu, que nós temos a nossa fronteira consolidada. E ele questionou uma coisinha que tinha lá, uma pendência na cabeça deles, lá na fronteira do Uruguai com o Brasil. Eu falei, mas não é um pedacinho todo de terra, qualquer coisa para vocês é um pedacinho de terra, mas para a gente é uma coisa imensa. É a mesma coisa da Ucrânia, a gente está ignorando a Ucrânia, está ali no meio, quem é a Ucrânia para encarar a Rússia? Não, a Ucrânia não. A Ucrânia é grande, não sei o tamanho dela, não. É o maior país da Europa depois da Rússia. É, exatamente. Eu sei que a Rússia perdeu 5 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8, olha quanto a União Soviética perdeu quando virou Rússia. Sem dúvida. De 22 caiu para 17. Então, essas são as duas perguntas. O que é um deep stage de fato e se transcende? Tem outras causas mais aí. Obrigado, coronel. A questão da Ucrânia é uma questão complexa, não é uma questão simples. Como eu comentei com vocês naquele mapa que mostra a aproximação da OTAN para cima da Ucrânia, mostra aquilo que eu falei. Se coloque na posição de russos, vendo a OTAN, uma organização militar, que coloca no seu documento de mais alto nível estratégico que sua maior ameaça é você. Olha, eu tenho aqui uma aliança militar, minha maior ameaça é você. E aí eu começo a me aproximar. A sua reação é a de querer evitar essa aproximação. E como o coronel comentou, a Ucrânia é um país grande, geograficamente é o maior país da Europa, depois da Rússia. Se a gente considerar a Rússia a Europa, aí vamos discutir. Mas a Ucrânia é um país geograficamente grande. E aí tem uma questão importante, que é o que o coronel estava comentando sobre Deep State, etc., que muita gente não comenta, que o Putin estava falando de nazificação. Já ouviram falar dessa história de nazista? mas tem mesmo. Tem mesmo. Ou seja, o batalhão Azov, que é um batalhão que foi dizimado lá na cidade de Mariupol, era um batalhão realmente de extrema direita e muito nacionalista. E o Zelensky, o presidente da Ucrânia, tem um outro dado. É porque, assim, a palestra não era só sobre a guerra. Então, eu não falei sobre isso, mas já que o coronel perguntou, quando o Zelensky assumiu a presidência da Ucrânia, uma das missões... Porque, vamos voltar um pouquinho, em 2014, foi quando a Crimeia passou para a Rússia. Vocês lembram disso. Teve aquele plebiscito em março de 2014. E duas regiões de Donetsk e Lugansk, a leste da Ucrânia, elas se sublevaram, teve uma guerra civil. E, a partir dessa guerra civil, que a Rússia apoiou essas duas repúblicas, porque elas eram realmente de maioria russa, eslava-russa, efetivamente falavam russo, canal de televisão russo, etc., a Rússia apoiou, mas não reconheceu. E por que não reconheceu? Porque é uma região que tem elementos muito radicais. Tem um amigo meu russo que ele falava para mim, falou assim, Leonardo, que esses caras são doidos. Ele definia assim, esses caras são malucos. Os caras de Donetsk e Lugansk são muito radicais. E a missão do Zelensky, quando assumiu a presidência da Ucrânia, uma das missões dele era de resolver essa questão de Donetsk e Lugansk, porque Crimeia já estava esquecida. Crimeia já era fato consumado. Já não queriam mais saber de Crimeia. Esse papo de hoje, de falar que a Crimeia, papo furado. Tem uma pesquisa de opinião na Ucrânia de 2019, mais ou menos, que mostra claramente que a Crimeia era a oitava prioridade. Por quê? Que a Crimeia, historicamente, já era russa. A Crimeia passou para a Ucrânia pelo presidente Khrushchev, quando ele era presidente da União Soviética, nos anos 50, ele era ucraniano. E ele, por uma questão ali de... Aí tem as brincadeiras, dizendo que ele estava bêbado, e passou a Crimeia da Rússia para a Ucrânia. Mas a Crimeia tem uma importância estratégica muito grande para a Rússia, porque a sede da esquadra da Rússia no Mar Negro fica na Crimeia. A cidade de Sebastopol, histórica cidade de Sebastopol, tem uma base naval, e essa base naval é a base naval mais importante da Marinha da Rússia dentro do Mar Negro. Então, quando a Ucrânia se tornou independente em 1991, a Rússia fez um leasing, pagando anualmente para o governo da Ucrânia para ela continuar usando aquela base. O governo da Rússia continuou usando uma base dentro da Crimeia, uma base naval dentro da Crimeia. Então, assim, existem realmente esses grupos radicais. Alguns especialistas, inclusive, discutem de que o Zelensky só não aceitou a paz com o Putin logo mais cedo por pressão desses grupos internos dentro da Ucrânia. não é o Zelensky. O Zelensky não é radical, mas existem, sim, grupos radicais. O Batalhão Azov era um deles. Não sei se vocês acompanharam que alguns elementos do Batalhão Azov foram presos. Vocês lembram dessa história de que esses elementos foram presos? E aí, a prisão onde alguns dos elementos do Batalhão Azov estavam foi atacada e muitos elementos do Batalhão Azov foram mortos. E há discussões se eles não foram atacados pelos próprios ucranianos. Falei baixo, assim, né? Ou seja, porque esses caras atrapalhavam o governo ucraniano de fazer a paz com a Rússia. Atrapalham, na verdade, os radicais, né? Ou seja, os radicais ucranianos realmente atrapalham qualquer negociação, porque eles não admitem de forma nenhuma perder qualquer território para a Rússia. O grande impasse do conflito hoje é o seguinte, como que vai ser o end-state, né? Como é que vai ser o estado final desse conflito? Crimeia fica com quem? Donetsk e Lugansk ficam com quem? O território que a Rússia já ocupou fica com quem? Eu, eu comentei sobre o meu podcast, eu já tinha o meu podcast, na época, em janeiro, antes do conflito explodir em fevereiro, eu afirmava o Putin não vai invadir a Ucrânia. Tanto é que quando invadiu, vários me ligaram, poxa, Leonardo, você falou que não invadiu, invadiu, porque eu acho que estrategicamente foi um grande erro do Putin, porque ele agora está numa sinuca de bico. Ele está numa sinuca de bico, porque ele agora faz o quê? Se ele recuar, é fraco. se ele permanecer, vai afundar a economia da Rússia, porque a Rússia já perdeu o mercado da Europa de gás, porque a Europa está correndo atrás de outros, e aí não recupera mais. Nunca mais a Europa vai ficar dependente da Rússia. Vejam isso. A maior fonte de riquezas para a Rússia é gás e petróleo, e a Rússia está perdendo o mercado europeu de gás e petróleo. E a Europa está correndo atrás de outros mercados, Catar, Argélia, Nigéria, Estados Unidos. Oh, by the way, o país que está mais dando bem em termos de gás, está vendendo gás para a Europa, são os próprios Estados Unidos. E esse mercado da Europa, a Rússia não retoma. A Rússia está investindo em quê? China, Índia. Mas será que vai compensar o que perdeu da Europa? Tenho minhas dúvidas. E outra coisa, a gente não pode também esquecer dos oligarcas russos que viviam como magnatas com casas em várias cidades, Londres, Suíça, Yates no Caribe, etc. Isso tudo foi arrecadado pelos governos dos países, ou seja, os oligarcas russos perderam poder, tanto é que alguns apareceram assim acidentalmente mortos por suicídio nos últimos meses. Alguns oligarcas russos, não sei se viram na televisão, teve um que se atirou da janela acidentalmente, assim, ele se matou, estava com desespero, ele se atirou da janela, que era o presidente de uma das maiores empresas da Rússia. Então, assim, para vocês verem como que, é porque nós não temos todas as informações, eu estou falando assim, brincando, eu não tenho como provar que ele mataram ele, né, formalmente foi suicídio, mas, porra, o cara é milionário, vai se suicidar, qual for o problema? Ele não tinha história, o cara é presidente o cara é presidente de uma das maiores empresas de petróleo da Rússia, o cara vai se jogar na janela por causa de quê? Não estou dizendo que não pode acontecer, lógico que pode, mas, assim, é muita coincidência nesse momento de incerteza um presidente de uma empresa importante da Rússia se jogar pela janela, né, ou seja, se ele se jogou, foi jogado, né, ou seja, a gente não tem como comprovar, mas, ou seja, essas coisas acontecem dentro da Rússia e a gente não sabe exatamente como é que está acontecendo, então, por exemplo, já existem algumas especulações de que alguns grupos estão já se articulando para derrubar o Putin, isso é verdade? Não sei, mas existem já informes que a gente recebe, né, porque existe imprensa ocidental ainda na Rússia, existe embaixada, o Brasil está com embaixada na Rússia, nós temos adido de defesa, o adido de defesa da Rússia foi meu aluno, eu converso com ele todos os dias. Hoje eu estava conversando com o colega meu, está conversando com o colega meu com a T-Estrela hoje, nós estávamos discutindo isso daí, então ele falou, assim, até que ponto o mundo ocidental vai confiar com a nossa cabeça num presidente que já está há 22 anos no poder e tudo por armação, né, ele é um Evo Morales que deu certo, ele vai armando e deu certo, né, e ele está lá há 22 anos. Verdade. E ele mudou a Constituição, Coronel, aproveitando que o senhor falou sobre isso, o Putin, a Constituição russa, ela previa dois mandatos de cinco anos, dois. aí quando acabou os dois mandatos, o Medvedev assumiu a presidência e ele ficou com o primeiro-ministro. Adivinha quem mandava. Ele era o primeiro-ministro do Medvedev, que era o primeiro-ministro dele nos dois governos. Ou seja, ele governou por dois mandatos, ele não podia governar pelo terceiro mandato pela Constituição russa, colocou o Medvedev de presidente e ele ficou o primeiro-ministro. Bem democrático. E aí ele assumiu novamente a presidência, né, e aí quando foi no início do segundo mandato da segunda leva dele, ele mudou a Constituição. Aí como mudou a Constituição russa, zerou o cronômetro. Então ele pode ficar mais dois mandatos. Então se ele for eleito, ele pode ficar até 2036. É, 36. 2036, a democracia russa. Essa é a democracia russa. Então assim, o Putin, eu mantenho. Eu errei porque eu achava que o Putin era frio o suficiente e não ia cometer o suicídio de invadir a Ucrânia. E por que eu falei isso? Porque quando ele decidiu invadir a Ucrânia, ele se baseou em uma premissa que se mostrou errada de que... Algumas premissas. Primeira premissa, que o Zelensky... O Zelensky era ator, né? O Zelensky era um comediante. Esse cara não vai resistir, né? No que eu der o primeiro tiro, esse cara vai sair correndo, certo? Não é a expectativa nossa? A percepção que a gente tem? O cara é comediante. Qual o histórico desse cara militar? Zero? Zero? Nunca foi militar. O cara é comediante. No que eu der o primeiro tiro, esse cara vai pegar o primeiro avião e vai embora. E atenção, por favor, se quiserem, né, escutar o meu primeiro podcast, eu falo isso lá de fevereiro, se vocês quiserem andar até fevereiro. Eu falei isso. Vários países ofereceram refúgio para o governo do Zelensky nos primeiros dias da guerra. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, vários países, inclusive os Estados Unidos, ofereceram para o Zelensky abrigo, asilo, para que ele fugisse de Kiev, porque havia a expectativa de que Kiev fosse tomada em poucos dias. E o Zelensky não fugiu. Então, essa foi a primeira premissa errada que o Putin assumiu. Esse cara vai embora, a Ucrânia vai ficar sem presidência, vai ser mais fácil de eu atingir Kiev, e aí eu coloco o presidente que eu quiser no governo. Isso não aconteceu. O Zelensky não fugiu e Kiev não caiu. E esse esforço inicial da Rússia para conquistar a capital Kiev morreu. Ele teve que recuar e reforçar o seu ataque pelo sul e pelo leste. E isso é muito importante da gente entender, porque foi uma mudança. Foi uma coisa que ele não esperava. Alguém chegou para o Putin e falou assim, presidente, pode ir que esse Zelensky vai fugir e que a Ucrânia vai cair rapidamente. Isso não aconteceu. E agora, como é que ele sai dessa situação? Ele está em uma sinuca de bico. Não, dizem, inclusive, que ele caiu em uma armadilha, né? Armadilha. Eu acho. Com uma participação de leve dos Estados Unidos também. O coronel está só me provocando. Outra, então, outra questão que eu falo também nos meus podcasts, né? Eu comentei isso nos meus podcasts. Os Estados Unidos, qual o objetivo maior dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos como país, qual o principal objetivo dele no mundo? Permanecer como primeiro no mundo. concorda? Continuar sendo. Ele já é continuar sendo o primeiro do mundo, certo? Como é que eu continuo sendo o primeiro do mundo? Evitando que alguém me ultrapasse, né? Não é isso? Porque eu já sou o primeiro. Como é que eu continuo sendo o primeiro? Eu vou evitar que alguém me ultrapasse. Quais são os candidatos? China é o pior deles e Rússia está assanhado. Mas quando a gente fala de Rússia, tem um elemento na Rússia que é importante para isso. Quem é esse elemento? O Putin. Porque o Putin é um cara forte. É um cara inteligente, é um cara forte, é um cara preparado. Os Estados Unidos sabem disso. Os Estados Unidos têm um sistema de inteligência excelente, né? E eles sabem que o Putin é um cara muito preparado. Então, o objetivo dos Estados Unidos, o que o governo me provocou, eu tive que falar. O objetivo dos Estados Unidos é derrubar o Putin. Eles querem que derrube o Putin para que os Estados Unidos coloquem no poder um cara que seja mais alinhado com os Estados Unidos. Esse é o objetivo dos Estados Unidos. é, na verdade, aí é uma outra questão. Isso é só na live. Aí tem uma outra questão importante. Aí tem uma outra questão importante. A China, eu acho que os Estados Unidos, na verdade, eles teriam que ter reagido antes do conflito. Essa estratégia de derrubar o Putin, na minha avaliação, ela é posterior ao início do conflito, quando eles vislumbraram essa real possibilidade. eles arriscaram. Porque, vamos lembrar, novembro do ano passado, lembra aquelas notícias de que o exército da Rússia estava na fronteira com a Ucrânia? Isso foi novembro do ano passado. Os militares aqui sabem disso. Em guerra, a gente não faz esse tipo de ameaça se a gente não for atacar. A gente ataca logo, porque senão o cara se prepara. Eu não vou botar 100 mil militares na fronteira de outro país e ficar lá parado, brincando, esperando o meu inimigo se reforçar. Eu vou brincar longe e aí, de repente, eu ataco. Eu quero pegar ele de surpresa. Então, por que o Putin botou 100 mil militares na fronteira da Ucrânia se ele realmente queria invadir a Ucrânia? Ele não queria invadir a Ucrânia. Ele queria pressionar a Ucrânia para assinar um documento de não entrada na OTAN. Ele queria que os governos do Ocidente se comprometessem que a Ucrânia não ia entrar na OTAN. Só que aí veio essa teoria, que é uma teoria forte, que eu acho, que o establishment americano vislumbrou uma possibilidade. Não, deixa ele atacar. Nós vamos derrubar o Putin em função do fracasso do ataque dele à Ucrânia, porque a Ucrânia não é um país qualquer. A Ucrânia é um país grande, geograficamente grande, tem 44 milhões de habitantes, 50 milhões de habitantes, ou seja, não é fácil de você conquistar geograficamente isso. aí tem uma segunda premissa muito errada do Putin, de que era achar que aquela parte daquela população, principalmente do sul da Ucrânia, que fala russo e que tem muitas ligações com a Rússia, ia se voltar para o lado russo. Isso não está acontecendo. Poucos exemplos, poucos casos ali de população ucraniana que estão... Ou seja, na verdade, ele insuflou o nacionalismo ucraniano, diferente do que ele estava esperando. Ele esperava que os ucranianos mesmo fossem concordar e isso não aconteceu, não está acontecendo. Ele pensou ainda em termos de paneslavismo, e para eles é uma premissa forte. Mas esqueceu de combinar com os ucranianos. Ou seja, os ucranianos não querem isso, os ucranianos querem independência, os ucranianos querem se aproximar da Europa, querem ser a União Europeia, diferente. O Putin chegou a oferecer a cidadania russo para o país. Já está oferecendo, já está dando passaporte para vários, mas aí, de novo, a gente não tem noção de quanto isso é verdade. Ou seja, quantos ucranianos já aceitaram se eles foram forçados. A gente não tem essa noção. Isso é verdade. Mas isso é... Inclusive, ele já marcou plebiscito para acontecer agora, nas próximas semanas, naquelas cidades que ele já conquistou. Isso é um elemento novo e perigoso, porque se o plebiscito for forjado e der vitória para a Rússia, aqueles territórios que são, hoje, ucranianos tomados pela Rússia passarão a ser russos. Então, é um elemento mais complicador. ou seja, se esses territórios ocupados hoje militarmente pela Rússia, que hoje, geograficamente, estão na Ucrânia, se o plebiscito der vitória para eles se incorporarem à Rússia, um ataque ucraniano será sobre o território russo. Então, esse é um complicador do conflito, também, bastante interessante e preocupante. bom, é fácil a hora, foi, o debate foi mais longo até que eu pensava, mais um pouco e vira podcast, gente. Eu, em nome do, o presidente teve que sair, assim como o primeiro vice, eu quero agradecer, em nome de todos nós aqui, eu costumo dizer que aqui é a quinta, né, a quinta alegre aqui, a quinta do nosso encontro, mas hoje foi a quarta, fiquei até com medo de muita gente não vir. E, realmente, foi uma aula para a gente, pode ter certeza que nós vamos convocar de novo, de preferência, depois que a, a guerra acabar, eu não sei quando é que vai acabar, né, se demorar muito, eu chamo antes. Olha, geopolítico, é outra palestra. Eu estou, é pena que o Bergo... Polos, Polos, Antártica e Ártico também, contante, contante. É, uma coisa que a gente nota é que há muita similitude entre as coisas, né, por exemplo, essa aposta errada do Putin, eu participei de um seminário pós-guerra das Malvinas, da aposta errada da Argentina, né, sim, e aí falou também ali do apoio dos Estados Unidos na questão de inteligência, que foi a mesma coisa lá na Argentina, então isso foi em 1982, e até aí eu convido para a próxima palestra, que é a teoria dos conflitos com o general Bergo, que vai justamente abordar por aí esse tipo de coisa. É, mas isso aí era uma das três hipóteses de guerra da Argentina, era ou acabar com a bomba Itaipu, ou Chile por causa de Beagles, ou as Malvinas, ou Falklands, coisas inglesas, apostaram que o inglês não viria. O inglês quase não veio, né, quase não veio, é verdade, é verdade. Mas o apoio do americano fez com que ele viesse. Bem, eu quero agradecer, quero também contar com a próxima, uma próxima oportunidade de tê-lo aqui conosco, eu tenho certeza que deve estar agradado a todos, e para tanto, eu peço uma salva de palmas para o nosso palestrante. Põe não, obrigado, coronel. É uma satisfação muito grande, como eu falei, uma honra minha, eu estou professor na Escola de Guerra Naval desde 2011, e é a primeira vez, primeira vez a gente nunca esquece, é a primeira vez que eu faço palestra aqui no Clube Militar, então fico muito honrado, é uma casa aí muito respeitada, é uma instituição aí, eu sou, eu não comentei isso, mas uma das áreas que eu mais gosto é justamente de geopolítica polar, quando eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal Fluminense, a minha dissertação foi sobre a Antártica, e aí, futuramente, você pode me convidar para falar sobre esse tema, porque é um tema que é pouco conhecido, da importância da Antártica para o Brasil, por que a gente tem que estar preocupado com a Antártica, é um tema que eu faço muita palestra sobre isso, faço palestra em vários lugares, universidades, etc., porque ninguém quer estudar esse assunto, então me chamam, Brasília, São Paulo, então eu já fiz palestra em vários lugares de Antártica e de geopolítica polar, na verdade, que eu estou chamando a atenção para os problemas do Ártico e que o que está acontecendo hoje no Ártico pode vir a acontecer na Antártica. Então, assim, e na minha palestra, eu estava falando isso porque na minha palestra de Antártica, uma dos slides, eu mostro o primeiro artigo do fã, da minha, porra, que eu adoro, a professora Terezinha de Castro, que para mim é a maior geopolítica brasileira, e a professora Terezinha de Castro tem um artigo publicado, um artigo dela, assim, histórico, na revista do Clube Militar de 1956, que ela defendia a importância do Brasil estar na Antártica. Minhas senhoras e meus senhores, Terezinha tinha 26 anos. Quantos anos você tem? Então, você ainda tem tempo para escrever o artigo e publicar. Mas vocês imaginam uma jovem de 26 anos, recém-formada em História e Geografia, pela então Universidade do Brasil, que se transformou em UFRJ, publicar um artigo na revista do Clube Militar falando que o Brasil tinha que estar na Antártica. É uma daquelas situações que a gente lê uma coisa e se apaixona pelo autor. Eu sou um apaixonado pela Terezinha de Castro, lendo o texto dela, pela coragem dela e ela ter conseguido publicar na revista do Clube Militar. Então, o Clube Militar é uma instituição histórica e outros eventos. E eu fico muito feliz de estar contribuindo aqui e espero que tenham outros. Muito obrigado a todos. Passado o seu avanço para o nosso diploma. Tem que ter a foto. Calma. Eu tenho experiência nisso um pouquinho. Lá em casa não tem mais lugar para botar de conta. E aí E aí E aí Amém.